Fala, vocês vagabundos! Hoje eu tô aqui em São Paulo, vou gravar uma pegadinha aqui, tô com o Sonic. Alô, Sonic, tá tranquilo aí? Faz assim, ó. Ahá, moleque! Vamos ver se o pessoal vai me reconhecer, como é que vai ser. Ih, engraçado, eu conheço aquele menino. O John Leitão, viado! O que é isso? John Leitão! Caraca, mané, te encontrei aqui, brother! O que você acha da gente fazer uma pegadinha aqui? Porque eu já ia gravar. Por coincidência, você tava aqui... Mas você está brincando comigo. Não! É claro! Não! Vai começar! Continua gritando, só que você vai gravar! Vamos gravar! Vambora! Vamos pra pegadinha! Ai, caralho, desmaiou aqui, galera. Ajuda, ajuda! Desmaiou, esse filho da puta morreu! Olha só, tu falou umas merda lá no Facebook? Cinco minutinhos na mão. Cinco minutinhos na mão, isso, vem! Bora, não, 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 não! Eu tenho isso o tempo todo com você. Eu não tenho. Você esqueceu a sua cueca lá em casa. Você esqueceu a sua cueca lá em casa. Não acredito! Esqueceu! Não é possível, mano. Tem que pegar a cueca. Eu queria uma batatinha. Eu queria uma batatinha, cara. Essa aqui, ó. Não tem não. Ah, aqui? Tá ótimo. Essa aqui mesmo. Essa aqui é uma batatinha gostosa, ó. Você vai me perdoar, cara, mas eu vou dar um beijo no meio da sua boca, se você me permitir. Posso fazer isso? Não, não. Eu gostaria. Eu tô comprometido. Ah, descompromete. Eu quero saber o seguinte. Quando vai fazer neném? Não vai. Quando vai fazer neném? Ah, então beleza. Então beleza. É só eu que decido. Porque antigamente era... Eu achei você uma beleza da natureza. Você pode me dar seu telefone, por favor? Muito obrigado, mas eu não vou te dar trela, não, porque eu já sou comprometido. É mesmo? É. Tu me daria o número do teu cachorro? Número? O número do teu cachorro, irmão? O meu cachorro tá sem número. Quebrou o celular dele. Ah, então tá bom. Quebrou o celular, é. Tá bom. Tá bom, hein? Meu Deus do céu. Valeu. Cara, eu vou ter que dar um beijo bem no meio da sua boca, se você me permitir. Posso fazer isso? É louco. Posso fazer isso aqui? Eu vou fazer, hein? É porque tem muita gente vendo. Tem muita gente vendo. Ah, e tu gosta de pegar num ferro, né? Não é isso? É, eu dou um pouquinho. Tu adora, eu sei que tu gosta. Então bora pra academia, pô. Cara, eu preciso te falar uma coisa. Você é muito gostoso. Cara. Você é gostoso demais. Obrigado. De nada, cara. De nada. Poxa. Eu tô com a vontade louca de largar um beijo na tua boca. Você tá doido. Aqui. Então me dá, seu lindo. Não, não, não. Calma. Não dá a vez de mim mesmo? Tu acha que tu quer encarar mesmo? Eu não sei agora. Tô na dúvida aqui, ó. Pera aí, pera aí. Eu tô com duvidinho. Cara, posso fazer uma pergunta pra você? Quanto você tem de altura? 1,85. 1,85? Isso. Ah, é. Você é altinho, né? Eu não acredito que você me largou pra ficar com essa daí. Eu? Eu não acredito. Eu não te larguei. Não. Eu não te larguei. É, você me largou. Você pode me dar um abraço, por favor? Eu gostaria muito de um abraço. Ah, obrigada. De nada. Eu tô jogando. Ah, então me dá aqui também. Vem cá, vem cá. Olha só, vou falar uma vez só. Não aguento mais Baby Baby do Biruleibe no meu Facebook. Você fica postando isso. Eu não posto mais. Não. Eu não posto mais. Eu falei você. Se falar qualquer gracinha, eu vou deitar na porrada. Eu vou deitar na porrada. Sabe por quê? É, que que é? Não, porque a gente... Eu não sei por que eu tô discutindo com ti. É, que que é? Tu é meu amigo. Vamos ser amigo, poxa. Que é isso, cara? Eu vou falar uma vez só. Chega de mandar Baby Baby do Biruleibe pra mim, tá? Baby Baby do Biruleibe, Leib? É? Baby Baby? Ah, te tomar no cu, rapaz. Ah, perda. Perda. Pô, tamo junto, tamo junto. Eu assisti o Diogo Leifante. Antes dele fazer sucesso, o primeiro vídeo que eu vi foi aquele lá dos macacos transando. Posta merda. Com certeza você gostou desse lixo. Então faz o seguinte. Vai aqui na descrição, tá o canal do meu amigo John Leitão, que participou da pegadinha aí, ó. Vai agora lá no canal dele. Aqui no Icard tá aparecendo o canal dele também. E aqui do lado é um vídeo que saiu agora no canal dele. Uma outra pegadinha com ele. Vai lá, tá aqui. Clica lá. Clicou? Clicou legal? Não clicou não, filho da puta. Ah, toma no teu cu então.